Oi crianças, tudo bem? Vamos lá? Temos mais uma atividade diferente para fazer hoje bem gostosa. Ó, nós vamos fazer essa aqui, ó. Certo? Vamos lá. Celso vai vir aqui e eu vou explicar para vocês. Vamos lá? É uma atividade para descobrir a palavra escondida. Você vai olhar para o desenho e procurar qual a sílaba que ele está representando. Então, você olha o primeiro desenho. Olha lá. A sílaba que ele está representando é essa aqui, ó. É o T. A sílaba que ele está representando é essa aqui, ó. É o T. A sílaba que a borboleta está representando é o K. Olha, não, borboleta não começa com isso não, tá? Nem o bolinho. Eles estão só representando essas sílabas para formar uma palavra. É uma brincadeira isso. O que que está escrito aqui? P-T-K. Põe um dedinho e leia. P-T-K. Você vai devagar formando as palavras, descobrindo o que é que está escondido e lendo elas, tá? Vai lá, Celso. Depois que você descobriu todas as palavras e leu, você pode pintar e contornar os desenhos. Combinado? Ó, não esquece de colocar nome e data. Capricha, tá bom? Beijão para vocês. Tchau!